Boa noite meus amigos, minhas amigas, olha aí minha planta de maio, olha que bonita, olha que benção de Deus. Essa planta é muito linda, uma flor muito linda, que maravilha. Essa flor começou a abrir ontem, hoje está bem abestinha, linda. A primeira flor que abriu foi essa daqui, já faz bem uma semana, olha como está bonita, bem abestinha, dura bastante. Muita flor para abrir, a planta de maio é uma planta muito especial. Aí começou a abrir ontem essa, hoje está aberta, eu adoro plantas, a flor da natureza que Deus deixou, e amanhã talvez comece a abrir essa angotaque, já está começando a abrir, amanhã talvez já tenha aberta. Muita flor, olha que linda. Só um Tonho Mastin, isso é esse vídeo. Olha aí a plantinha de maio, como está bonita, cheia de flor, cada vez vindo mais surpresa, abrindo mais. Termina a ovelha, Tonho Mastin, mostrando a beleza. Tchau. 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 Tchau.